O sal português foi e continua a ser reputado pelo mundo, mas a falta de rentabilidade levou ao abandono das salinas por todo o país. Mais de 20 anos envolvidos, o paradigma muda e com o nascimento de novas tendências e a aposta cada vez maior nos mercados biológico e gourmet, surgem novas oportunidades. Em Castro Marim, cidade de Algarvia, o sal volta a ser rei. O Castro Marim é sal, sempre foi. Foi fundada pelos fornicios, provavelmente para fazer sal, os humanos fizeram aqui muito sal. Os portugueses, quando foi o foral da vila em 1243, já no foral estabelecia tudo, a principal atividade era o sal, como é que se fazia e até o século 20, até os anos 70, 80, sempre foi uma atividade muito grande. Quando as pescas e a indústria conserveira, principalmente, que eram os maiores clientes e também as de carnes, começaram a decair, começaram a falir e a fechar, a indústria de sal foi abaixo. Desde os anos 80, 1980 até 2000, praticamente não se trabalhou aqui sal, aqui e nos outros sítios de Portugal. Atualmente 90% de produção de sal em Portugal é Algarvia. Portugal sempre foi um enorme produtor de sal, portanto, antes da revolução industrial só se fazia sal marinho, o norte da Europa não tinha sal, não fazia sal, o Mediterrâneo tinha grandes dificuldades em fazer sal porque não tinha marinha, toda a costa atlântica é quem abastecia. Hoje as preocupações são outras e o facto desta atividade exercida numa reserva natural não ser poluente, numa altura em que as alterações climáticas estão no centro do debate, é uma mais-valia. Nós estamos numa reserva e a nossa atividade contribui muito para o equilíbrio ambiental, nós não poluímos, não temos esgotos, não gastamos energia, não gastamos água potável, portanto, é uma pegada ecológica praticamente zero e contribuímos muito para que as aves e toda esta atividade aquática se floresçam. A atividade também floresce, mas não sem desafios. A pandemia de Covid-19 reduziu as encomendas, mas parar não era a opção. Nós juntos pudemos dar o luxo de sofrer com a pandemia, tivemos de pensar assim, se nós parássemos a época, nós começamos anualmente a trabalhar em abril, a produção começa em maio e nós em abril, fins de março, abril, começamos a limpar as salinas, prepará-las para a época, foi precisamente quando começou, ainda houve pessoas que hesitaram, mas não há muito que hesitar, porque se nós parássemos uma época, nós não temos sem estoques, nós vendemos tudo, portanto, tínhamos todo um ano sem vendas, sem pagamentos, sem nada, portanto, era provavelmente a fundar da atividade completa. A empresa vive da exportação, mas sem pretensões de reconhecimento. Marca própria não é prioridade, a única exigência é que nas embalagens se leia sal de Castro Marinho.